Presidente C.N.E. Rassouro Malo, Presidente Autoridade Município Hermeira, Odicolia Conabá, Preparação, Eleição Municipal, Iratinangoi. Presidente Comissão Nacional da Eleição, visita cortesia da Presidente Autoridade Município Hermeira, Rato Felicitação da Cargo Fon, inclui a Lomosa Apresentação da Dirigente no Funcionário Rússi C.N.E. Presidente Autoridade, Irasouro Malo, qualíamos Preparação da Eleição Municipal, NBCE Realiza, Iratinangoi. Presidente Comissão Nacional da Eleição, José Agustino Belo Hateten, Xenei na Autoridade Município, precisa serviço remoto para a Preparação da Eleição Municipal. Para mais tempo eleição, também não me atomos a minha pedido para o Sr. Presidente da Autoridade, para a possibilidade do programa, se não tiver a tua apoio para a instituição C.N.E., inclui o Mocene, a tua possibilidade de reabilitar a construção, o fato em Roma, Liliu, Salão, NB, facilidade, e ele acomoda e tem a partir de escolher o Sr. Encontro, Sr. Alucernia, Conferência, Reinal, Sr. Tamba, Sr. Sentiria, Comissário Nacional, Serviço NBIA, Comissário Sireia, na fato de o imparcialidade neutral, a minha aguarda o levantamento, a minha possibilidade da tua eleição, tinha ainda não o levantamento, a minha aguarda o número de populações não é bom. Presidente da Autoridade Município, Hermera, José Martino Soares, até tem pronto colabora a moto com a Comissão Nacional da Eleição, ou de ralou a preparação da Eleição Municipal. E a educação cívica, saia nessa fatoria importante, a tua itabela a tua sessão cívica. A minha município, a minha equipa, pronto a tu colabora, serviço a moto com a CNE, o engenheiro de quando o CNE, a cara que tu, a educação cívica, postos, sucos, áreas remotas, serem balas identificadas, a minha pronta a tu colabora, no serviço. Vice-presidente e Comissão Nacional da Eleição entrega relatório o Rússi CNE, o presidente Autoridade Município, Hermera. Total população do município Hermera, a moto criou ida, todo o nulo recém, no eleitores, a moto criou ida, todo o nulo recém. Veronica Barros, Juvencio Manuel Baer, Tetieli.